Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e já iniciamos nosso processo aqui de resfriamento por enquanto ainda não dá para perceber muita diferença né mas já já começa a ficar bem frio aqui essa água aqui provavelmente eu não vou isolar essa parte aqui e também provavelmente eu vou fazer o sistema de oxigênio na parte de cima aqui não na parte de baixo igual fiz da outra vez eu quero fazer alguns testes aqui eu vou tentar trabalhar só com energia hidrogênio na base aí eu vou deixar o meu filho para de entrar ali para de entrar aí trazendo porcaria para base tudo tão limpinho tá já comecei o processo de resfriamento vou gastar bastante gás natural nessa brincadeira aqui é a atenção mesmo já a água do da produção aqui do da energia já cai direto aqui ó para cá de volta então tá tudo tudo conforme os planos tá tudo indo de acordo com o plano e deixa eu ver que falta e que essa aqui não tá funcionando humm nossa 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 ninguém viu desconstruí ele na verdade tá ao contrário é muito bom vulcão de metal refinado no começo do jogo é muito bom eu pesquisei o bloco pesquisei o bloco de metal o que eu vou fazer para dar uma aquecida aqui dentro aqui ó que a temperatura caiu eu vou construir aqui dentro aqui ó e os blocos de metal acho que um acho que dois vou construir dois aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tenho dois blocos de metal aqui aqui ó e aí 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 o banheiro Ok, 22 mil calorias, pimenta pouquinho, 64%. Na verdade eu tenho fruto de seda, né? Eu não tenho mais fruto, eu vou ter que fazer fruto grelhado, não tem jeito, tem que cozinhar. Tô sem comida. Ok, posso quebrar isso aqui já. Temos uma água aqui com 16 mil germes, e o supercomputador agora vem pra cá. E agora eu posso continuar as pesquisas normalmente, porque eu não ia gastar muita água potável e fria, desnecessariamente. Agora eu tô liberado pra fazer as pesquisas que eu quiser, mas eu vou começar o transporte de sólido. Ahn, tô sem... Vou construir isso aqui rápido. Posso vacilar com essa pimenta um pouquinho não, não quiser ser. Vou isolar aqui, ó. É, na verdade o frio tá vindo daqui, né? Troca de temperatura aí. Bloco de metal. Manter aquecido aqui dentro, aqui dessa maneira. Pelo menos até a água que tá vindo dá uma aquecida. Ela tá entrando a 35.8, só que aqui ela tá perdendo a disputa aqui no canto, aqui ela tá perdendo. E aí a pimenta um pouquinho tá acabando, ficando com 34.4, tá no limite. É, solta um ferro mais quente aí. Aê, boa. Aí, ó. Já começou a nascer de novo. Tá vendo? A intenção era essa mesmo. O louco, o Rodrigo se lascou muito. Já deitou na cama aí, mano. 55. Beleza, a temperatura ficou. Aí, aí, inverteu agora. É isso que eu quero. Depois que eu faço, eu tiro essa parte aqui de baixo e se precisar eu construo mais. Pelo menos até estabilizar essa temperatura aqui, ó. Isso aqui vai tender a esquentar cada vez mais, ó. Tá vendo? Já tá 39 graus essa água poluída já. E a minha água aqui já baixou pra 23. E aqui no meio ela tá 25, ó. Tá vendo? Então a água vai cair aqui e aqui e vai sempre empurrar a água mais quente pra cima da bomba. Eu vou ter que fazer um esqueminha aqui. Tá, agora eu fiquei com 24 mil calorias de fruto de seda grelhado. 9 duplicando. Vou pegar só mais um. Se for bom. Caramba, direto tripofobia. Olha, 2. Os trabalhos aqui. Eles vão estressar porque ainda não nasceu a porcaria da pimenta coquinho. Mas eu vou deixar. Tá preso aí, meu filho. Eu não preciso derrubar essa água aqui, tá? Porque essa água aqui é a mesma que tá caindo aqui, ó. Nesse sistema aqui, tá? É a mesma água. Por isso que eu ainda não mexi ainda. Eu vou começar a me preparar aqui pra parte da... Remover esse carbono aqui. Eita. 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 Eu vou ficando um vagalume e morreu, só porque eu falei do vagalume, o filho da mãe morreu. É, vai começar a aumentar rápido o stress agora, enquanto não sair essa pimenta coquinha aí, dá em quanto por 190, 95, 89, dá para pegar mais fertilizante aqui e aqui também. Estou de bola. Temperatura da água aqui, 30, 40 graus quase. Dessa maneira a gente consegue manter distância aqui. Se não encostar essa água aqui não tem problema. Joguei machucado aí. 64, Thiago Maciel. Os outros se recuperam na cama. 84 se recuperam na cama. Auto stress. Quanto falta? Tem um pouquinho, 10%. Dá para arriscar. Fruto de seda grelhado agora sim, vou parar. Vamos ver o que vai acontecer. Giração de oxigênio. Giração de oxigênio. Hum. Giração de oxigênio. Giração de oxigênio. Giração de oxigênio. na verdade acho que eu tô vacilando tá eu já poderia ter feito isso não tô vacilando não porque eu não fiz a pesquisa a pecuária aqui ó animal para eu começar a alimentar já e os bichos aqui com alga eu tenho 16 toneladas de algo e vou pegar muito mais ainda e eu vou começar já a produção de oxigênio então vamos começar vai vamos iniciar esse troço aqui é uma célula no meio é uma bomba e aí um espaço outra célula que eu vejo mais espaço eu der melhor eu acho que aqui ó ó e aí sobra um espaço é isso mesmo aqui aqui ó e aqui três células duas bombas para cada eu não sei se vale a pena colocar um quadrado mais alto porque depois eu vou ter que construir placa de condução mas eu vou colocar e isso vai ficar bonito quando vai funcionando eu vou avisando que vai ficar bonito a água já caiu para 22 graus aqui já nas pontas e aí ela estabilizou de novo aqui a pimenta coquinho a 37 graus ok pimenta coquinho pesquisa concluída e colocar um alimentador aqui bom que já vai gerando casca de ovo já vai gerando tudo que necessita esquece de abrir as portas sempre né já gastou todo fertilizante não pô tem fertilizante aí 97 por cento agricultor caramba ele pegou muito rápido 12 mil na hora do desespero sempre tem churrasco tá ainda mais agora que eu tenho pimenta coquinho disponível toda falar nisso bem lembrado remove a carne que agora eu tenho direito a churrasco só essa quantidade de mucura que eu tenho aí ó não você não você não deixa eu pegar o alumínio quieto como é que tá a saúde 78 Ricardo Oliveira dá para deixar ela vai rolar um churrasco já agora e depois só fruto e bola a verdade 9 aqui aqui agora tem que ser pensado porque porque eu não tenho vou framito para passar ali por dentro da água estou sem vou framito lugar mais perto que o bioma mais gelado mais perto que tem esse aqui o que eu consegui encontrar até o momento né é aquele ali em cima e mesmo assim eu não consegui visualizar vou framito lá eu provavelmente eu vou ter que faltem vou framito aqui ó passagem fácil por aqui o problema é o cloro né é o resfriador aquático não tá conseguindo gastar o gás natural não só para avisar tá ó então como é que eu vou trabalhar com isso aqui vou trabalhar nessa altura aqui não tá errado atenção Zé Ruela nessa altura aqui esse bloco eu já posso tirar eu tinha eu tava pensando em puxar aquela água para baixo mas eu desisti eu tenho mais um aplicante mas 42 mil calorias agora eu tenho churrasco e fruto recheado agora o negócio agora vai bombar vamos lá vamos lá não e aqui nessa altura aqui eu quero trabalhar com a refinaria a refinaria tem quatro de altura né vou fazer uma aqui vou fazer uma medida aqui uma refinaria aqui e aí teria um espaço um dois e atrapalhou em atrapalhou esse negócio aqui e agora isso aqui me atrapalhou muito só vou ter que tirar daqui e aí vou ter que tirar daqui e passar para esse lado de cá e tirar o quadro de trabalho daqui E atrapalhou demais, 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 ação, pode trabalho bem pra cá Ninguém colocou algo aqui Eu exausto ali, não sei porquê 34, Ricardo Oliveira, caramba ele não recuperou Vou ter que colocar um bloco aqui pra poder passar o cano Agora eu tenho que inverter do lado de cá 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E agora eu tenho que inverter do lado de cá Falta de planejamento é isso aí A gente se vê por aqui Não vai estragar a minha estação de energia Sobrando pentacoquinho, já Irrigação? Hã? Hum, entendi Faltando Faltando uma bomba aqui nessa brincadeira Vou parar de resfriar essa água aqui Pra gente providencia um outro esqueminha pra ela Mostrar esse cano aqui Aí, beleza Gasta logo essa água aí nas pesquisas Agora esse cano vem pro lado de cá Começou a entrar água de novo Aí, boa Pode parar não o crescimento do Porque a gente morre de fome Tem que esperar acabar com essa água aqui Tá, vamos medir aqui Vou trabalhar com 4 de altura aqui Vem até aqui Essa aqui sai Vai Isso aqui sai E aí, meu filho Tá inspirando cloro? Tá maluco? Cloro é veneno Vezia baixou de novo Os peixinhos já estão se alimentando Eu tô de alga 17 toneladas Tem que ficar esperto na alga Chegar a 10 toneladas Eu paro de alimentar os peixes Caso eu não tenha terminado o sistema de oxigênio ainda Mas aqui a gente já sabe agora Que é 3 de altura Menos aqui Mais 3 aqui Opa E aqui vai ter espaço pra eu trabalhar com 1, 2, 3 Putz, mesmo assim deu ruim Errada a medida Vai ficar um espaço a mais aqui em cima De novo Tô empurrando o cara 22 mil calorias Pimenta pouquinho 12 quilos Água parou aqui em 20 graus Nas pontas Porque eu parei o sistema Se não ia prejudicar ali Minha plantação Coloque do agricultor Alga tá subindo 20 toneladas Pimenta pouquinho 16 quilos Fertilizante acabou Mas tem mais aqui pra pegar Essa é mais uma semente lá Eu não sei se eu vou no voo framito Se eu faço de Normal mesmo aqui É que isso aqui Esse bloco aqui Eu coloquei aqui Pra fazer isso aqui Puxar esse cano aqui E o fio Tá vendo que eu pôs As escadinhas aqui Que nós não iam chegar lá Pra construir Não sei o traje Será que é o décimo passageiro 8 de manuseio Não Já tenho Chega de manuseio Tirou Carne de vaca Agora 8 de manuseio Já pode ir pra Agricultor experiente Por que você tá com 3 de moral só Jonathan Tá entendendo Não tá se alimentando Direito Olha os caras Largando Fruto recheado No chão Tá Esbanjando A temperatura aqui Tá pegando já Eita Vamos aí Deixa eu entrar Endormece Essa bagaça aqui Que a gente resolve isso aí Por enquanto Tem que aguentar o tranco Na verdade Eu não sei se uma bomba Só vai dar conta Já foi toda a água Aqui Cobrou algumas gramas Só Desconstruir aqui Desconstruir aqui Desconstruir aqui Construir aqui Parou uma pesquisa Porque acabou a água Essa ponte aqui Não, não posso pôr aqui Tem que continuar aqui Não Beleza Acabando mesmo A chá igne Não alcança aqui É isso mesmo Não alcança Beleza Com a água Aqui dentro Isso aqui Alga 19 toneladas Tudo certinho Vai só cair até Semente lá De pimenta Um pouquinho Falta finalizar Essa plantação Inteira aqui Para a gente Ficar tranquilo Para 16 duplicantes Eita O calorzinho Bom aqui De graça De olhando a temperatura Aqui 40 graus Tranquilão Tervagem ainda 100% Ele não está comendo Do alimentador Um dos dois Eu tenho uma raiva quando isso acontece Parece que só a água que está descendo Daqui do gerador Está suprindo a necessidade A quantidade de germes está diminuindo bastante 250 mil Já está 60 mil Não tem que fazer nada Bom Aqui já era, eu já posso mandar essa água lá para baixo Já fiz todos os passos já Só desconstruir essa bomba Construir aqui Construir aqui Cava aqui, cava aqui, acho que dá certo Mas se não dá, vou perder um monte de água Devagar, devagar, devagar Calma Boa Aê garoto Vamos, vamos O outro lado lá Espalha a água para lá Começar a engarrafar já O que der Só uma tonelada de água Aqui, agora que eu vi Pelo de bola E é isso aí Com isso a gente finaliza esse episódio Temos fruto recheado Vai nascer mais Já está nascendo mais aqui Está tranquilo Pimenta coquinho Estou mandando tudo para cá Para dentro Tudo está fresco Está tudo ok É isso aí A gente finaliza esse episódio por aqui E vamos ver se a gente finaliza o sistema de oxigênio no próximo Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau